Vamos continuando aqui então. Na aula passada nós fizemos o botão novo, o novo cliente. Agora a gente vai fazer o botão cadastrar. Finalmente vamos cadastrar no banco de dados um cliente. Bom, provavelmente essa aula vai ser um pouquinho demorada, mas então vamos lá rapidinho. Bom, o primeiro passo é criar o botão. Vamos lá, arrastando o botão. Colocamos o botão aqui, editar texto, cadastrar, né? Vamos deixar o botão cadastrar. Editar o nome, B, cadastrar. Ok, perfeito. Vamos agora fazer o seguinte. Nós não vamos trabalhar na GUI nesse exato momento. Nós vamos primeiro trabalhar no controller e no down. No down. Primeiro vamos entrar no down. Bom, o que vai acontecer aqui? Vamos só criar um método construtor vazio, tá? Ok. Agora vamos criar o seguinte método. Public void cadastrar cliente. Ok. O que esse método deve ganhar como parâmetro? Ele deve ganhar como parâmetro um cliente, um cliente bins, né? Ele deve ganhar um cliente bins para poder fazer o cadastro. Porque no cliente bins contém todos os métodos. Ok. Bom, vamos lá. Agora o que ele vai fazer? Ele vai ter a string. A string é onde vai conter todo o código fonte. Ok. String SQL insertion recebe. E vamos lá. O comando SQL para inserir se chama insertion into o nome da tabela, que é cliente. E aqui a gente vai colocar os valores que nós queremos adicionar. Então é CLI nome. Porque CLI code não. CLI code ele é automático. Ok. Ele incrementa de um a um. Então é CLI nome, vírgula. CLI rua, vírgula. CLI bairro, vírgula. Bom, vamos ver o que mais. Nome, rua, bairro, telefone e data, né? Bairro, cli, telefone e cli, data, cad. Todo mundo lembra? É cli, data, cad. Ok. Agora aqui, valores. Esse valores são os seguintes valores, né? Então eu vou dar um espaço aqui para não ficar muito grande. E vamos colocar valores. Vamos colocar dentro de parênteses e ponto e vírgula aqui no final. Esse ponto e vírgula aqui, na verdade, ele não é necessário. Mas vamos só mostrar um exemplo para vocês aqui, ó. Olha só. Vamos entrar aqui no... Vou deletar isso aqui. Por exemplo, a gente está no pizza, né? Vamos cadastrar um cliente aqui na unha, ó. Insert, into, cliente. Vamos colocar os valores. Vamos só inserir em nome e cli, rua, ok? Values e aqui os valores. É, Wagner e aqui, opa, tal, tal. Se a gente der apply, selecionar o cliente, data browser, ele cadastrou aqui, ok? E aqui eu não precisei colocar o ponto e vírgula. Mas agora olha só que interessante. Se eu fizer isso e colocar uma outra linha para executar essas duas linhas, vamos colocar Walter e Isa, tal, tal. O que acontece? Ele dá um erro. Porque ele interpreta isso aqui tudo como se fosse uma linha só, ok? Mas agora, se você delimitar após cada comando o ponto e vírgula, você pode fazer isso, ok? Olha só. Aí ele já interpreta, ó. Como cada linha sendo separado, ok? Opa. Meu Deus. Deixa eu deletar isso aqui. Delete record. Yes. Ok. Então, ele interpreta como cada linha separado. Então, o que a gente vai fazer num determinado momento? No determinado momento disso aqui, do nosso curso, a gente vai cadastrar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Compreende? E cadastrando mais de uma coisa ao mesmo tempo, esse ponto e vírgula aqui no final, ele é desejável, ok? Para não dar esse erro de achar que está tudo numa mesma linha, tá? Então, vamos lá. O que a gente coloca aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 campos. Então, nós colocamos ponto de interrogação. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto de interrogação por quê? Porque não se sabe o que vai vir aqui. Então, é uma convenção que o Java nos permite aqui. Mas agora, como preencher esse ponto de interrogação com dados, com os valores? No caso, você vai criar uma variável do tipo PreparedStatement. PreparedStatement, vou dar o nome de STM, que vai receber... Veja que ela é uma interface, esse PreparedStatement, ele é uma interface. Então, eu vou receber aqui uma conexão. Conexão, eu preciso receber um GetConnection. E o GetConnection, o meu Connection retorne um PreparedStatement. E o PreparedStatement retorna um PreparedStatement. Que aí, eu vou conseguir instanciar para essa minha classe PreparedStatement um valor, né? Então, vamos lá. A gente clica aqui e o comando SQL que vai aqui para o meu PreparedStatement. Que foi esse SQLInsertion. Só que ele lança uma exceção. Veja só. Ele lança uma exceção SQLException, né? Então, vamos circundar o bloqueio com essa exceção. Já já a gente coloca aqui. Ah, já vamos começar a colocar as mensagens de erro. Aqui nas nossas imagens, nós temos uma imagem que chama Cancelar.png. Então, vamos mostrar como que funciona. JoptionPenny.showMessageDialog no ImpossívelCadastrar. Eu gosto de colocar sempre letra maiúscula em cada palavra que eu escrevo. Ah, maluquice. ImpossívelCadastrar. Vírgula. Erro de SQL. Ok. Vírgula. Colocamos o zero para indicar que é uma mensagem de erro. E agora a gente coloca um ícone. Veja que no parâmetro ele pede um ícone. Então, newImageIcon. E colocamos a URL da imagens. Que é imagens. Imagens. Barra. Cancelar.png. Dessa maneira, quando der o erro, vai aparecer esse ícone para mim, na minha mensagem. Para ficar uma coisa mais legalzinha. Deixa eu só remover essas importações não utilizadas. Então, ok. Vamos continuar aqui no nosso bloco try. Meu STM foi instanciado. E agora, para a minha variável STM, eu tenho que colocar os valores. Que são STM.7String. Porque o meu valor nome, rua, bairro, telefone e data, todos são STM. Então, STM são quantos? 1, 2, 3, 4, são 5. Então, nós temos que colocar 5 comandos desse daqui. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, cada ponto de interrogação, na sequência, equivale a uma unidade. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós nomeamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, aqui, é exatamente o que vai ser inserido nesse valor. Qual que é a informação que nós queremos adicionar no banco de dados. E qual que é a informação? A primeira informação é o nome. Então, dentro de clientebins.getNome, tem o meu nome, obviamente. Dentro de cliente, deixa eu só colocar esse get aqui, copiar, para ficar mais fácil. Dentro de cliente, qual que é o segundo? O segundo é rua e depois bairro. Dentro de cliente, get, opa, get rua, né? Cliente.getBairro, rua, bairro, telefone agora. Cliente.getTelefone e cliente.getDataCard. Só que aí é que tá. Agora, lembra aquele lance que a gente fez lá no comecinho, lá na classe utilitários, o nosso verificador e corretor? A minha data que eu estou passando é uma data no nosso padrão, que é dia, mês e ano, né? Então, essa data, a gente vai ter que converter ela para o formato date do SQL. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar o nosso verificadores e corretores, ponto, converter para SQL. Vamos converter essa string resultante em SQL. Ok? Beleza. Tá convertido aqui agora. E agora a gente vai finalizar. Como a gente vai finalizar? Primeiro, o nosso STM, ele tem um método que se chama execute. É aqui embaixo. Execute. Esse método execute vai executar o meu comando SQL. Ok? E após esse STM execute, ele não vai salvar. Porque lá na nossa classe conexão, lá atrás, na verdade, a gente não colocou aqui. Faltou uma linha de comando aqui, tá? A linha de comando é a seguinte. É com ponto set auto... set auto commit. False. Ok. Esse set auto commit é para quando... Quando eu clicar em executar aqui, execute, se não tivesse essa linha, se não tivesse essa linha, ia executar e ia salvar automaticamente no meu banco de dados. Mas, como eu coloquei essa linha aqui, eu tenho que fazer isso aqui agora, ó. Eu tenho que pegar minha conexão, receber um get connection e selecionar esse método commit. Para poder salvar isso que eu fiz aqui. Salvar efetivamente isso daqui que acabamos de fazer. Ok? Para isso que serve aquele set auto commit. Vocês vão entender o porquê de eu ter deixado ele falso, quando a gente estiver trabalhando com o pedido, porque ele serve para inserir em várias tabelas diferentes. Ou seja, eu vou fazer todos esses comandos, e se algum comando der erro, o que que acontece? Se algum comando... Três comandos deu certo e cadastrou no banco, e quatro comandos deu erro e não cadastrou. Vai gerar uma inconsistência de dados, né? Então, esse commit aqui serve para isso, porque se der erro, eu não gravo no banco. Agora, se não der erro, eu gravo. Para isso que serve, mas vocês vão entender melhor quando a gente estiver implementando o pedido do cliente. Ok? Então, terminando aqui, a gente pode colocar... A gente pode deixar aqui... Isso aqui mesmo, não tem problema. Bom, vamos lá. Agora, o que que vai acontecer? A gente pode colocar aqui, ó. Depois que o commit executar, nós podemos colocar essa mensagem aqui, ó. Olha só. Vamos mudar esse cadastrar cliente para uma outra coisa. Vamos mudar ele para a Bowlen. Porque, como eu disse, não pode existir parte gráfica dentro dessa parte. E no caso, esse showMessageDialog, ele, querendo ou não, ele é uma mensagem gráfica, né? É uma mensagem gráfica. Então, o que que a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar o ex.printStackTrace e returnFalse, ok? E aqui, a gente pode dar um returnTrue, quer dizer que ele cadastrou com sucesso. ReturnFalse, returnTrue. ReturnTrue. Ok. Bom, só tem um problema nesse... Deixa eu ver. Não, nós não vamos poder colocar esse printStackTrace pelo seguinte. Se der algum erro de SQL, não vai ter como o usuário saber qual erro que foi. Então, vamos ter que deixar a mensagem gráfica mesmo. Vamos deixar a mensagem gráfica que não tem importância. Vamos lá. Aqui, JoptionPenny. Só um momento. Ok. Vou dar um espacinho aqui. Cadastrado com sucesso. Cadastro efetivado. Vamos colocar o ícone 1. E agora, lá na pasta de imagens, vamos ver o ticado. Acho que é esse. O ticado, ok. É, vamos colocar esse ticadinho menor. Ticado.png. Ticado.png. Ok. Terminamos o nosso método para cadastrar, ok? Agora, a gente tem que entrar aqui no nosso classe Controller. Agora, na nossa classe Controller, o que ela vai fazer? Nossa classe Controller é um public... Public void... Opa, public bolem. Bolem. Verificar. Verificar dados. Vamos criar dados. Aqui ele vai fazer o controle dos dados que vão estar entrando aqui. Então, o que ele vai receber? Ele vai receber um cliente Beans também. Cliente... Um cliente Beans. Para poder extrair esses dados do cliente Beans e descobrir se... Se esses dados estão corretos, ok? Mas aqui no nosso contexto, o que... Vamos salvar aqui. O que seria um dado que é válido, né? A pessoa não pode cadastrar com o campus em branco, ok? Ela não pode cadastrar com o campus em branco. Então, a primeira verificação é o seguinte. If... Vamos lá. Criar um if. If o nosso cliente ponto get... Vamos começar de cima para baixo. Get bairro. Não, get nome. Vamos lá. Get nome. Opa. Get nome. Igual a vazio. Se o cara não digitou nada. Se o nosso nome... Opa. Perdão. Não é igual. Acabei de lembrar. É o equals, tá? O equals porque ele... Ele analisa o valor, tá? E o igual, igual analisa a referência. Então, se o cliente ponto get nome for igual a isso daqui, a gente vai dizer o seguinte. Para fazer um controle mais preciso, nós vamos colocar uma mensagem de erro, ok? Vamos importar aqui. Uma mensagem de erro. E o que nós vamos escrever? Campo nome não pode ser vazio, ok? Erro de preenchimento. E ok. E deu erro. E o que ele vai fazer após isso? Ele vai retornar. Falso. Ok. Falso. O próximo campo nosso é rua e depois bairro. Então, vamos partir do mesmo princípio e criar vários ifs, né? Para ele poder analisar vários campos. A gente poderia criar um if apenas para poder analisar todos os campos. Só que agora aqui a gente quer analisar campo a campo e dar a mensagem exata, ok? É cliente ponto get nome, agora vai mudar. É cliente get rua, equals, espaço. Aí, campo, rua, não pode ser vazio. Erro de preenchimento. Agora, get bairro. O campo, bairro, não pode ser vazio. Erro de preenchimento, ok. Então, nome, rua, bairro. Perfeito. Vamos só executar aqui para a gente poder pegar o valor que o... Porque aqui é uma máscara. Vocês estão vendo? Então, nós vamos pegar esse valor aqui, que é o valor vazio dele. Dá um copiar, um ctrl-c aí. E vamos fazer a seguinte implementação. Primeiramente, eu vou só copiar aqui. E vamos voltar lá. Fazer a cópia disso aqui, desse espaço em branco. Veja só como eu estou fazendo. Dá um ctrl-c para copiar. Agora, se cliente ponto get telefone equals. Agora a gente vai colocar isso aqui, olha que legal. Que é o espaço em branco da minha variável formatada telefone. Ou seja, se ele não preencher o telefone, ele vai dar problema. Veja bem, porque se a pessoa liga no pizza... É impossível a pessoa não ter um telefone, ok. Porque se a pessoa liga no pizza delivery para pedir uma pizza, quer dizer que ela tem um telefone. Quer dizer que ela ligou de um telefone. Então, tem que anotar, ok. Campo telefone não pode ser vazio. Vamos ver mais um telefone. Bom, data não precisa, porque essa data é a data de instalação. Então, ok. Nossa condição está toda feita. E aqui, se nenhuma dessas condições entrarem e retornar um valor falso, então ela vai retornar um valor true. Que quer dizer que está tudo ok. Agora vamos testar. Se não entrar em nenhum desses campos e retornar um valor true, o que ele vai fazer? Ele vai executar o comando cadastrar cliente, que vai ser executado dentro do controller. Então, para isso nós vamos criar um cliente, um cliente, um cliente, um cliente DAO, né. E eu vou nomear ele de cliente D, ok. Vamos criar um método construtor aqui. E nesse método construtor, o meu cliente, cliente D, vai ser instanciado. Cliente DAO, ok. Cliente DAO é instanciado. Se não deu problema nenhum, o meu cliente D, ponto, cadastrar cliente, vai receber cliente. Se der certo, ele vai retornar a mensagem que o cliente foi cadastrado com sucesso, retornar true e ok. Bom, perfeito. Agora, vamos lá. Agora a gente vai na classe GUI. Já fizemos a classe DAO e a controller e vamos na GUI agora. Quando o cliente clicar em cadastrar, ou seja, botão direito, action performative, ele vai tentar cadastrar, né. Então, primeiramente temos que criar um método. Esse método vai receber todos os valores aqui, do nome, rua, bairro, telefone, data, e enviar para o meu cliente Bins, né. Então, já vendo aqui, eu tenho que ter um cliente Bins aqui, ok. Cliente Bins. Cliente B, ok. Então, o meu cliente B recebe uma nova instanciação, ok. E agora a gente vai chamar, criar um método aqui, que chama final void popula cliente Bins, ok. Ele popula o cliente Bins. E como que ele vai popular? Ele vai popular da seguinte forma. Ele vai pegar essa variável cliente Bins que nós criamos e instanciamos, e vai popular os valores nela. Cliente B, ponto, sete, ok. Vamos colocar aqui. Sete o que? Sete código, né. Sete código. Esse set código, ele vai receber o TF código, ok. Bom, se bem que o código, deixa eu ver. É, o código aqui ele pode receber, que não tem importância. O nosso cliente B, ponto, sete, nome, né. Vai receber quem? Ele vai receber o TF, nome, ponto, getText. Agora o nosso cliente B, opa, tinha copiado inteiro. Cliente B, ponto, sete, rua. Vai receber o nosso TF, rua, ponto, getText, ok. TF código, getText, esqueci de colocar aqui em cima. Ah tá, é que ele recebe um valor inteiro. Então nós temos que converter ele para inteiro. parseInt, ok. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa linha. Depois a gente vê se ela, que ela vai ser necessária. Se ela for necessária, depois a gente implementa ela. Cliente B, ponto, sete, bairro. Recebe TF, bairro, ponto, getText. Bairro, rua, bairro, telefone agora. Set, telefone, vai receber o FTF, telefone, ponto, getText. E cliente B, ponto, sete, data, card. Vai receber o TF, data, ponto, getText. Ok. Ele vai receber a data, no formato que o Brasil usa aqui. Beleza, ele recebeu todos esses dados aqui. Populou, né, o nosso cliente Bins. E aí, ele vai entrar aqui no cadastrar, ó. Vamos entrar no cadastrar, tá vendo? Então, entrar no... Oh, danado. Entrando aqui no cadastrar, vamos popular o meu cliente Bins primeiro. Então, é popular, cliente Bins. Ok. Popular, cliente Bins. Agora, nós temos que criar um cliente controller aqui. Cliente controller. Cliente C. E o meu cliente controller também vai ser instanciado da mesma maneira que o cliente Bins. Cliente controller. Ok. Então, o meu, vou fazer da seguinte forma. If cliente C.verificarDados, vou informar um cliente, ok. Então, o que acontece? Se... Eu vou só executar ele aqui que é mais fácil. Bom, aqui. Se o meu cliente C.verificarDados, retornar True, é porque o cadastro foi efetivado com sucesso. Ok. E um cadastro efetivado com sucesso, ele vai me retornar a mensagem de erro, de sucesso, né. Agora, se der errado, ele vai me retornar a mensagem de erro. Ok. Então, vamos lá. Já podemos testar, né, que se cliente C.verificarDados, cliente. Tá. Deixa eu só ver uma... Pensar de uma maneira mais fácil. Não, acho que a gente pode executar só essa linha aqui. Não precisa colocar uma condição, não. Vamos ver o que acontece, ok. Vamos lá. Clicando em cliente. Bom, nós vamos clicar em novo. E vamos colocar. Carlos Isaú. Rua de Lima. Rua. Rua Antônio Alves. Talavares. Bairro Jardim. Ibirapuera. Telefone. É 162341-8964. Data X. E vamos clicar em cadastrar. Essa mensagem apareceu porque ele conectou com o banco com sucesso. Ok. E a mensagem de cadastro. Cadastro efetivado. Cadastrado com sucesso. Ok. Clicamos em ok. Agora, vamos verificar aqui no nosso banco de dados. Que por sinal, deu problema. Vamos abrir. Ok. Olha só. Que legal. Tudo veio para o meu banco de dados. Carlos Isaú. Antônio Alves. Bá, bá, bá. Jardim Ibirapuera. Data de hoje. Ok. Bom, agora nós temos que fazer apenas alguns ajustes, né. Vamos fazer o seguinte ajuste. Depois que eu cliquei em cadastrar, veja que todos os campos ficaram ainda preenchidos, né. Então, o que a gente pode fazer depois que eu cliquei em cadastrar? Nós vamos criar um outro método. Final Void Limpa Tudo. E o meu Final Void Limpa Tudo. Vai fazer o seguinte. Ele vai pegar todos os campos. Que... Todos os campos aqui. Menos a data, né. Porque a data não precisa ser limpada. Pegar todos esses campos. E vai colocar um setText neles. SetText. Um setText vazio. Ok. Olha que legal. SetText vazio. Colocamos aqui. Colocamos aqui. E colocamos aqui. Limpa tudo. SetText. Dv. Bairro. Nome. Rua. Telefone. Nome. Rua. Bairro. Telefone. E... Bom. O código aqui. Ele pode limpar também, tá. Código vai limpar. TfCódigo. SetText. E o código limpa também. Vamos só entrar aqui no meu botão cadastrar. Opa. E depois que eu realizar o meu cadastro. Eu posso limpar os campos. Ok. Então agora vocês vão entender porque o if vai ser necessário. Tá. Vamos colocar if aqui. Para executar isso. Ok. E vamos colocar uma condição. A minha condição vai ser essa. Se o meu cadastro tiver dado certo. Eu vou limpar tudo. E vou desabilitar tudo. No caso a gente chama o método habilitar tudo. Com o meu parâmetro falso. Mas agora caso tiver dado erro. Ele não vai acontecer nada. Ele só vai mostrar uma mensagem de erro. E não vai limpar tudo. Porque se é cada erro que você fizer. É igual aqueles formulários da internet que você preenche. Você preenche tudo o formulário. A hora que você chega no último formulário. Depois de ter preenchido 35 linhas. E você erra. O formulário inteiro. Fica branco novamente. E você tem que digitar tudo de novo. Então vamos por exemplo. O cara. Novo cliente. O cara. Rua tal. Bairro tal. Telefone. Fictício. E o cara vai cadastrar. Opa. Aí. Olha só. Campo nome. Não pode ser vazio. Aí. Deu esse erro. Aí dá o erro. De preenchimento. E o campo todo. É limpo. Não pode né. Mas então vamos colocar um nome. É. Chico. E cadastra. Vai conectar. Ok. Cadastrado com sucesso. E ele. Vai limpar. E desabilitar. Todos os campos. Ok. Vamos lá. Ah tá. Aquele 1 apareceu. Porque tinha dado aquele primeiro erro lá. Geralmente ele. Ele retorna para o último número que foi digitado. Quando dá algum erro. Tá. Não precisa se preocupar com aquilo não. Bom. O que mais que a gente pode ver aqui. É. Bom. Dessa parte aí de cadastro. Aparentemente ficou. Ok. Né. A gente só tem que colocar uma coisa. Quando. Quando eu. Clicar no botão novo. Vamos só executar aqui para vocês verem. Quando eu clicar no botão novo. É. Aqui para mim. Seria legal se a gente colocasse qual que vai ser o código. O próximo código do cliente que vai ser cadastrado. Tá. Acho que é uma coisa muito legal de se fazer. Então vamos criar esse método aí. A gente clica ele aqui no cliente tal. Ok. Vamos criar o método. É. A gente chama public void. Public void. É. Próximo cliente. Esse próximo cliente vai receber um valor bem simples. String. É. SQL. Selection. 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 E vai receber o. Select. Asterisco. From. Cliente. Where. Cli. Não. Seria asterisco. From. Cliente. Order. By. Cli. Code. Desk. Limit. 1. O que que isso aqui representa? Ele vai selecionar o cliente por ordem decrescente por código limite 1. Esse limite 1. Ele vai me retornar apenas um valor. Ok. Então ele vai me retornar o valor maior. Certo. Então o que que a gente executa aqui agora? Vamos dar um prepared statement. Stm. Recebe conexão. Ponto. Get connection. Ponto. Prepared statement. SQL selection. Vai ter aqui um bloqueio. Nós vamos colocar o erro de SQL. Caso dê esse bloqueio. Ok. Beleza. E. Aqui. Ele vai. O meu. Stm. Ponto. Execute. Query. Né. Esse execute. Query. Retorna. Um. Olha só. Esse execute. Query. Ele retorna um result set. Então. O que que eu vou fazer? Eu vou criar um result set. Result set. Do JavaScript. SQL. Eu vou chamar ele de RS. E ele vai receber. O meu. Statement. Ok. Opa. Vou só passar isso pra cá. Prontinho. Ele vai receber o meu. Execute. Query. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou retornar aqui. Uma string. Tá. Opa. Uma string. Bom. Se me der. O seguinte erro. De SQL. A string. Que eu vou retornar. Opa. Return. Eu vou retornar o valor. Zero. Ok. Vou retornar zero. Mas agora. Se isso aqui der certo. Eu faço a seguinte condição. If. RS. Next. Ou seja. Existe. Um valor. Nessa minha consulta. Se existe um valor. Nessa minha consulta. Eu vou retornar. O. Return. RS. Ponto. Get. String. A minha string. Que eu vou retornar. Vai ser. Clicode. Ok. Retornei. Clicode. Agora. Se não. Else. Se não existe um próximo valor. Ou seja. Se ele é o primeiro cadastro. Eu vou retornar 1. Return. 1. Que vai ser o cliente de código 1. Ok. Então. Vamos fazer o teste. Meu Deus. Pera aí. Cliente controller. Vamos lá. Bom. Esse aqui. Ele já não vai ser necessário passar pelo controle. Porque ele é uma execução diferente. Vamos clicar diretamente em novo cliente. E o novo cliente. Vai fazer o seguinte. Ele vai instanciar um cliente C. C. Deixa eu colocar ele dentro do controle. Só para não fugir. É. Public. Vo. Void. Vamos colocar um public string também. Public string. É. Controle. D. Código. Ok. E o meu controle de código. Vai. Pegar o meu. Cliente D. Ponto. Próximo cliente. Ele vai retornar. Return. Cliente D. Ponto. Próximo cliente. Agora aqui no meu cliente. Eu tenho. Aqui. Vai ser. Vai ser. Quando eu clicar em novo cliente. Ele vai me dizer. Quem que vai ser o código. Então vai ser. O cliente C. Ponto. Controle de código. Ok. Quem vai receber isso. Vai ser o meu. TF. Código. Ponto. Set. Text. Ok. É bem confuso. Né. Mas. Não é tão. Complexo assim. O que que vai acontecer. Vamos abrir aqui. Cliente. Vamos clicar em. Novo cliente. Conectou com sucesso. Olha só. O meu próximo cliente. Vai ser o de código. Bom. Esse é o de código 7. Eu não lembro. Acho que eu vou ter que. Acrescentar algumas coisas. Mas vamos ver. Bom. Ok. Quer dizer o que. O meu último cliente. Foi o de código 7. Então a gente tem que fazer. Só uma alteraçãozinha aqui. É. Aqui no nosso. Down. Ou seja. Se existiu. Um cliente. Ok. Se existiu. Um resultado. Então eu vou retornar. O. Clicódigo. Então. É. Olha só que legal. Eu vou ter que. Eu vou ter que transformar isso. Em inteiro. Vamos. Parse int. Isso. Mais um. Ok. E esses dois valores. Vou somar com o valor. String. Em branco. Para transformar ele em string. Ok. É. Ok. Vamos testar. Vou só testar aqui. Se der certo. A gente. Recapitula. O que aconteceu ali. Novo. Conectou. Ok. Deu 8. Veja bem. Então o que aconteceu aqui. Aqui ele me retorna. Qual foi o último cadastrado. Só que. Eu não quero saber o último cadastrado. Eu quero saber quem vai ser o próximo. Então. O último. Mais um. Significa que vai ser o próximo. Ok. Bom. Vamos só fazer mais um cadastro aqui. Para a gente poder. Brincar. Novo. Não se preocupe com essa mensagem. Que essa mensagem. A gente está usando ela. Para saber que conectou. Depois a gente vai retirar ela. Então o cliente de código 8. Vai ter nome. Hilário Costa. Na rua Antônio. Bairro Jardim Amado. Telefone. Não interessa o telefone. 333. Cadastrar. Cadastro. Cadastrado com sucesso. Ok. Agora vamos fazer o teste. Ok. 8. Hilário Costa. Cadastrado com sucesso. Então é isso aí. Bom. Nessa aula de cadastro. A gente encerra ela por aqui. Tudo ok. Está vendo? O último dado. É o que ficou aqui. Então. Até a próxima aula. Está beleza? Espero que todos tenham entendido. Ok. No nosso site vai ter um espaço para quem tiver alguma dúvida. Ok. Qualquer pessoa que tiver dúvida pode entrar em contato com a gente. Que nós estamos lá para ajudar. Está certinho? Então até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.